Esses dias eu postei um vídeo mostrando como a minha cadeira desistiu de ser uma cadeira. Ela resolveu ser apenas um banquinho. E assim começa o novo quadro desse canal, Perrengues da Vida Adulta. Continuando. A antiga cadeira era da minha irmã mais nova, só que a minha irmã mais nova rejeitou a cadeira porque ela não tinha nem braço. E agora ela deu problema no pistão e não levantava mais. Tá igual a pipa do vovô que realmente não subia mais. E aí por isso eu tive que substituir essa cadeira por uma cadeira que eu roubei da mesa do jantar. Só que ela não era nada confortável, mas pelo menos tinha a altura certa pra usar o computador. Enfim, eu fiquei duas semanas com essa cadeira que eu roubei da mesa do jantar. Mas infelizmente o milagre não aconteceu, a gente tentou apelar com as marcas, mas infelizmente a gente não foi adotada por uma marca. E bom, bora afundar o cartão de crédito pra conseguir uma nova cadeira. Então, agora aqui é o braço. Braço um, braço dois. Teremos braço de novo. Nossa, eu nem lembro a última vez que eu tive um braço na minha cadeira, gente. Desculpa, viu? Emoção. Poder apoiar os bracinhos. Achamos o manual. Cadê nossa ferramenta de abrir coisas? Comprei cinza. Eu ia comprar preta. Aí eu peguei a caixa da cinza sem querer e falei assim, nossa, eu queria cinza. Não quero preta não, quero cinza. Aí minha mãe, mas você pegou qual cor? Aí eu peguei e olhei cinza. Ah, então tá tudo certo? Tá tudo certo. Pegamos a cinza. Eu serei obrigada a ter um OnlyFans pra poder pagar a cadeira. Tá? Eu quero deixar claro que eu estou sendo obrigada a abrir um OnlyFans. Achamos o foda. Legal que eu falo assim, oba, ganhamos instruções. Eu tô seguindo as instruções? Eu não tô seguindo as instruções. Pegamos o pistão. Pronto, a gente só queria isso aqui. A gente gastou o que a gente gastou numa cadeira pra consertar o pistão da antiga. Então a gente vai substituir a peça da antiga por essa aqui. Isso aqui tudo a gente vai jogar fora, na verdade. Porque na verdade a gente só queria essa parte aqui pra substituir na cadeira antiga. Aí a gente... Peraí, peraí. Primeiro tem que fazer o... É, pra quê? Pelo poder de Cresco! É, não tem maturidade. Isso aqui a gente encaixa aqui. Não, 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 não. Assim, assim. Assim, quase. Aqui. Isso aqui a gente encaixa aqui. Tomara que eu não sobre nenhuma peça. Então, né? Ah, tudo bem. Achei parafusos. Tá aqui. Ah, tem que ser nessa altura aqui pro celular. Tcharam! Por que tem zíper aqui? Aqui. E aí, é só. Tem zíper. Pra que tem zíper? Eu não sei. Mas tem zíper. Tem um defeitinho aqui. Tá, esse aqui eu encosto. Ali é o porta-pocotão, aqui é o porta-costas, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar o pequeno defeitinho. Pequeno defeitinho. Deveitinho aqui perto do zíper pra vocês verem também. Esse aqui eu acho que eu encosto. E esse aqui é o porta-pocotão. Ela vai ficar assim. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto